Lanço um pedido pra você voltar Na minha canção que ficou Meia triste e lenta Por não encontrar você aqui Volta Me abraça de novo Minha alma vazia Salta Contra a minha aventura Mas não conseguiria Uma lágrima Solta a alma velha antes de parar O meu coração que ficou Preso no silêncio Por não encontrar você aqui Volta Me abraça de novo Me abraça de novo Me abraça de novo Minha alma vazia Salta contra a minha aventura Mas não conseguiria Uma lágrima Uma lágrima Uma lágrima Uma lágrima